Fala Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é João Bibiano, eu sou software engineer trabalhando com front-end e também um pouquinho de back-end para empresas, projetos no exterior. No vídeo de hoje, eu quis trazer um condensado para vocês de informações acerca de algo que está em alta na comunidade, que são os Signals. Por que os Signals têm sido abordados com tanto burburinho, com tanto barulho? E o que são esses Signals? Quem está por trás? Quais são as libraries que já têm tirado vantagem dessa nova tecnologia? Que não é bem nova assim, a gente vai falar disso hoje. E o que você tem que fazer para se manter atualizado e garantir que esse conhecimento possa também alavancar sua carreira ou te dar algum benefício, tá bom? Então, a gente vai falar se ele realmente pode ser tudo isso ou não e como talvez a comunidade do React vai caminhar depois dessas mudanças que a gente tem recebido, beleza? Então, o objetivo hoje é a gente olhar alguns artigos que eu trouxe para vocês e olhar um pouquinho de código também para entender como os Signals são implementados e ver o Solid.js, que é uma biblioteca que implementa ali no core os Signals e é uma library que tem uma library, um framework, não sei exatamente como eles a classificam mas que tem chamado a atenção. Inclusive, tem um vídeo aqui já no canal sobre o Solid. Se você quiser, pesquisa aí Solid João Bibiano que você vai encontrar. Então, sem mais delongas, bora lá para o nosso artigo. Então, eu estou aqui em um artigo que saiu recentemente, em março, dia 1 de março, agora 2023 do Rian Carniato. Se você está assistindo isso no futuro, eu acredito que ainda vai ser válido, né? A discussão vai continuar viva aí por algum tempo. Onde ele traz aqui uma comparação do React versus Signals 10 anos depois. Por que 10 anos depois, né? Porque como ele próprio fala aqui, depois a gente vai ter um core member do React lá nos comentários também comentando sobre esse tema. Inclusive, refutando alguns dos argumentos desse artigo. Signals não são novos. E o Dam Abramov, que é um dos founders, inclusive diz que não, pera, vocês não estão falando a mesma coisa aqui. Então, acho que é bem legal a gente começar a ver aqui. Primeira coisa que a gente vê são algumas threads aqui do Twitter, né? Alguns tweets, onde o pessoal está realmente fazendo muito barulho, né? Tendo um hype muito grande nos Signals. E eu recomendo que vocês leiam. Eu não vou ler ele completo com vocês, mas eu recomendo que vocês leiam todos os textos. Inclusive, esse The Evolution of Signals in JavaScript é muito legal, tá? É algo talvez mais avançado, né? Se você é iniciante aí, você não vai conseguir absorver tudo. Mas tem muito conhecimento, muito massa aqui da história do front-end. Como que os frameworks nasceram e resolvem os problemas. Então, vamos lá, né? Primeiro, a gente começa aqui esse artigo do pessoal falando Ah, o Signals... Esse debate do Signals aí não é coisa nova, né? A gente tem isso desde 10 anos atrás. Onde nós tínhamos TrueDataWayBinding E o React veio com esse argumento que ele estava corrigindo o front-end com o React Usando um approach de você ter um componente que renderizava sempre. Então, você não tinha que se preocupar com granularidades da tua interface. A partir do momento que tu atualizasse o estado, o teu componente ia renderizar, né? E isso traria ali pro teu componente a certeza que ele não perderia updates. Ele estaria sempre atualizado com o estado, né? E foi isso que o Dan Abramov diz, tá? É um das pessoas que toca o React lá dentro da Meta, né? O Facebook, como você quiser chamar. Mas ele é uma das pessoas responsáveis, inclusive, por... Deixa eu ver se eu consigo abrir o Twitter dele. Ah, não é o Twitter. É uma aplicação aqui, tá? Eu recomendo que vocês o sigam aí no Twitter. Tem muitos posts interessantes dele, inclusive, esse Andrew Clark também é uma das pessoas que é core member do React. E andam também falando muito sobre signos, né? E vamos lá. Eu vou... Vocês podem ler, tá? Que eles discutem sobre como o solid é organizado, sobre mutabilidade, de não mutar o estado diretamente. O flow unidirecional, né? De cima pra baixo. Os parents passam por os children. Mas eu vou lá pro final do artigo, que é onde tá o ouro. Vamos lá. Que é aqui, né? Que aqui começa uma discussão muito, muito interessante. E eu vou abordar ela com vocês hoje, tá? Que é... O Dan começa falando... Olha, eu não tenho certeza se eu entendi o artigo. E eu acho que a gente tá falando de coisas diferentes. E as respostas que você escreveu aqui não correspondem naquilo que eu queria dizer. A gente vai continuar lendo, mas antes eu vou focar no código, tá? Que eu acho que vai ser melhor pra gente conversar. Vamos pensar nesse código aqui, ó. Eu vou trazer, inclusive, o meu VS Code pra cá. E aí, vamos pensar nesse código aqui, né? Esse código aqui é um código React. Então, a gente tem aqui um VideoList, né? E recebemos aqui como Properties um Array de vídeos e um EmptyHeading. Que vai ser populado com a quantidade de vídeos. Então, imagina que tenhamos 10 vídeos. O Heading vai ser 10 Videos. Aqui ele faz um Pluralize, né? Ele adiciona um plural pra frase. E depois faz um Return. Como vocês sabem, todo componente no React sempre é renderizado de maneira inteira, né? De maneira integral. Imagina que depois somente o EmptyHeading é alterado. No React, o que vai acontecer é... Ele vai executar cada linha daqui, tá bom? Ele vai executar essa, vai executar essa, vai executar essa. Mesmo que a única variável alterada fosse a EmptyHeading. O que acontece no Solid é... Os Signals tem essa capacidade de Updates Granulares, né? Eles chamam de Granularly Updates, se eu não me engano. Não lembro exatamente o termo. Mas ele tem essa capacidade de conseguir cirurgicamente só atualizar aquilo que mudou. O que resulta em uma performance muito melhor, né? E também traz aqui uma simplicidade mental. A gente não ter que se preocupar das coisas aqui no corpo do nosso componente serem muito pesadas. Então, no Solid, o que iria acontecer aqui é... O Heading iria ser alterado, né? E ele iria alterar também o conteúdo. Mas se você tivesse outras... Mais componentes aqui, né? Imagina que é só um Heading. Mas imagina que você tivesse uma Div. E depois você tivesse aqui um... Por exemplo, a lista dos vídeos e tudo mais, né? O que ia acontecer é... Se você só mudou o Heading, só essa property iria mudar. E aí, o que o Dem diz é que esse Approach no React só é válido, né? Essa questão desse If aqui... Só é válido no React. Porque no React, o que ele faz é sempre re-renderizar tudo. Então, tu consegue ter esses Ifs no meio do corpo do teu componente que dão expressividade. E ele tá defendendo isso. Essa versão do React que funciona. Aí depois eu vou te mostrar aqui uma função que não vai funcionar no Solid, tá? Então, ele diz que isso não vai funcionar no Solid. Por quê? Porque no Solid, a coisa, o Body, vai renderizar uma vez só. Tá bom? Então, pra você fazer funcionar... Você precisaria que esse Heading fosse meio que uma função. Pra que a reatividade funcionasse corretamente, tá bem? E ele diz que... Ok. E ele diz que à medida que você adiciona mais Ifs e mais condicionais no corpo do teu componente, tá? A versão no Solid fica muito mais complexa. Porque pra os Signals funcionarem, eles precisam estar Rapid dentro de uma função. Vamos parar aqui. Vamos aqui pra um exemplo que eu trouxe pra vocês. Que é... Eu tenho uma aplicação aqui, Solid, tá? Que eu já criei. O que a gente enxerga aqui de diferente? Primeira coisa, isso é muito semelhante ao nosso UseState no React, né? Nós temos o valor, nós temos a função que altera esse valor, e nós temos o Hook, digamos assim, que vai criar essas instâncias, tanto o valor quanto a função Updater, né? E aqui um valor inicial. Parece ser muito simples. Só que qual é a diferença? No Solid, pra usarmos esse valor, tá? Nós precisamos invocar ele, né? Como uma função. Qual que é a vantagem disso, pessoal? Vamos lá. Se a gente tiver aqui um Spam, tá? E nós clicarmos no botão, né? Pra incrementar o Counter, no Solid, somente esse Spam vai ser recriado, tá bom? Ah, João, mas no React a gente tem memorização e tudo mais, tá? Mas nesse exemplo, que a gente tá no mesmo nível aqui de componente, só pelo componente acima está sendo alterado, o Button também vai ser recriado, tá bom? E percebam que a gente nem tá usando aqui, no texto que a gente mostra pro usuário, o valor desse Count, tá bom? Inclusive, a parte legal é, aqui, diferente do React, que eu já vou comentar pra vocês, eu posso fazer isso, tá? No React eu não posso, por quê? Porque no React o SetState é algo assíncrono, que vai demorar algum tempo pra acontecer, né? Ele vai pra resolução de Hooks, do React, e pode ser que no momento que ele capturar esse Count no React, o valor esteja desatualizado. No Solid, não. Como eu tô passando uma referência aqui, né? Eu tô fazendo um Subscribe pro estado atual, eu vou ter sempre o valor atualizado, tá bom? E, mais uma vez, no Solid, eu vou clicar em Add, e somente esse componente vai ser renderizado. Melhor, somente o valor interno do Spam vai ser atualizado. Pra mostrar isso pra vocês, eu vou aqui dar um Yarn Dev, e vou abrir aqui essa aplicação. Ó, vamos abrir aqui também o nosso DevTools. O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu dar um zoom aqui também. Quero dar um zoom na aplicação. Beleza. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou inspecionar esse nó, e presta atenção no que vai acontecer aqui, ó. Eu vou clicar em Add. Estão vendo que o Button não tá piscando ali no meu DOM? Por quê? Ele tá fazendo só um update no Spam. Olha que legal. Tá bom? Inclusive, se a gente pegar um exemplo aqui mais complexo, Imaginem aí que a gente... Deixa eu colocar a câmera aqui. Imaginem aí que a gente tem uma lista, tá? Set List. Que vai ser uma lista de... Pode ser de Numbers. Né? A gente vai ter um, dois, três. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ter um... Vou fazer um list nesses items, tá? E eu vou fazer uma coisa legal aqui. Quando eu clicar nesse item, Eu vou querer incrementar o valor desse item. Então, eu vou... No momento que eu clicar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Set List. E aí, eu vou pegar aqui... Deixa eu pensar... Vou fazer aqui um... Vou pegar o PreviewState, acho que vai ser mais fácil. Vou fazer um Map nesse estado, tá? E aí, olha, o Copalo já me ajudou, né? Se o item que eu tiver iterando for igual ao que eu tô no momento, Eu quero incrementá-lo. Se não, devolve o próprio elemento. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Por acaso, o meu exemplo é burro, né? Porque se eu clicar aqui, ele vira 3 e o 3 se atualiza também. Mas, vamos clicar só no 3 pra vocês perceberem O que vai acontecer aqui, ó. Presou a lista toda. Solid. Vamos perceber por quê. Solid. Lists. Solids. Solids. Js. Lista. Talvez tenha que adicionar algum Index. Vamos confirmar. Ah, tá bem. Entendi. Entendi. Nós não usamos ali o Map, pessoal. Eu tô com o React na cabeça, né? Nós usamos o for. Nós temos um for component, tá bom? Então, aqui... Então, aqui... Exatamente. Então, aqui o que eu vou fazer vai ser ter um for element, exatamente. Em que eu vou passar aqui... Each list. Aham. E aqui dentro... Eu vou ter o item. Que aí vai retornar toda a minha lista. Eu acho que é isso. Ah... Vamos abrir aqui a documentação do for. Enfim, não... Não esperem muito de mim no Solid, porque eu não fiz nenhuma aplicação em produção, embora seja muito fã. Ah... Aqui... É isso. É isso. Vamos lá. Ah, ok. Aqui vai ser uma chave. Porque vai ser um bloco, né? Pronto. Então, eu acho que a princípio isso agora vai funcionar. Vamos confirmar. Ah... Tá aqui a nossa aplicação. Vamos usar o F5 nela. Beleza. Vamos aqui, então, inspecionar novamente. Vamos lá. Clicar no 3. Olhem lá. Que maravilha. O item 1 e 2 não é alterado, pessoal. Essa é a granularidade do Solid, tá vendo? Sem fazer nada de especial, né? Eu simplesmente tive que usar o for, certo? Que é a sintaxe do Solid, né? Mas, simplesmente, ele garantiu que numa lista eu pudesse autorizar somente aquele elemento específico, tá bom? Então, a granularidade do Solid com o Signals tem essas vantagens. Outra vantagem que a gente tem, né? A gente tem a vantagem que os Signals não precisam estar no corpo do componente. Eu posso colocar ele em outro arquivo, olha só que maluquice. E os states são impossíveis, né? Mas eu posso colocar ele em outro lado, ó. Tô falando agora do count, né? E aí, eu crio aqui um componente, por exemplo, increment 2. Olha que maluquice. Que vai retornar um button. Add to. Tá? E aí, olha só. Eu incremento 2, né? É outro componente. Mas que tá usando o mesmo state, lá de cima. Beleza. Renderizo ele aqui. Esse meu outro componente. E olha só a maluquice. Funciona. Tá? Então, além de melhorar também a granularidade dos updates, com o Signals, a gente consegue exportar isso de outro arquivo, tá? Eu poderia ter aqui um state.ts, por exemplo. Ó. Olha só. Export. Olha isso. Que maluquice. Posso exportar isso daqui. E... Olha só. Importar aqui o setCount e o count. E ainda assim, a aplicação vai estar funcionando. Isso é lindo, né? Porque, de cara, a gente tem benefícios que o React não tem. Mas vamos voltar lá, então, na preocupação do them, né? Que diz que, ah, cara, beleza. Quando você quer ter esses ifs no meio do código, você vai ter problemas, né? Vamos criar um exemplo desse, tá? Deixa eu fechar aqui. Beleza. Vamos criar um exemplo desse. Vamos deletar essa lista. E vamos dizer aqui, por exemplo, quando eu chegar no counter 13, eu quero exibir uma mensagem, né? Como que eu faço isso no solid, tá? Vamos tirar essa lista daqui, pra já não vamos precisar dela mais. E aí, o que que a gente vai fazer? No solid, a gente pode colocar... no React, a gente pode colocar um if. Se o count for, por exemplo, maior que 3, eu posso fazer um return. Olha, o count é maior que 3, né? Mas... no solid, isso não funciona. Por quê, meus queridos? Porque, mais uma vez, o corpo do nosso componente não é renderizado, como acontece no React. Para isso, nós precisamos criar essa lógica dentro do corpo do nosso JSX ou criar um componente com essa lógica. Então, imagina, eu poderia aqui fazer o seguinte. Eu poderia aqui ter um const isGreater, por exemplo, thanTree, tá? Tenho aqui uma função que retorna isso aqui. E aí, o que eu faria aqui é... Eu só renderizo isso aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui meu componente, né? E aí, como a gente tem aqui no exemplo, ó... Deixa eu fechar essa tab, fechar essa tab. Como a gente tem aqui no exemplo, a gente põe o componente e aí sim, dentro do componente, a gente pode ter o return, tá bom? Então, aqui dentro, if counter for menor que 3, por exemplo, return null, né? A gente faz aqui um early return. E agora sim, com esse exemplo, eu posso aqui invocar essa função, mas olha lá. Não é mais comum um JSX component. É como uma function, pessoal. Vamos lá ver. Ó, agora sim funciona. Por quê? Mais uma vez, isso fica subscrito para o estado. Então, é um mindset um pouco diferente. Então, a crítica aqui do them vem justamente a isso. Cara, no React você não precisa pensar muito. Você pode fazer os ifs e fazer da forma que tu pensar, que vai ter o benefício do re-render renderizar tudo, né? Garante aí que o teu estado vai estar refletido. Enquanto no solid você tem esses trade-offs, né? E aí, o que eu quero sinalizar com isso, pessoal? Depois, o Ryan vem e dá um exemplo bem melhor do que o them trouxe, né? Que é... Cadê? Que é... Esse exemplo. Esse é um exemplo que ele trouxe, que ele faz um create memo. E essa é uma das vantagens também do solid, né? O createEffect e o createMemo são muito mais fáceis de usar. Por exemplo, caso a gente quisesse jogar o counter lá no título da página, ou, sei lá, a cada mudança do counter fazer um log, a gente poderia simplesmente fazer um createEffect. Tá? Ó. Fazer um consoleLog. O counter é... Ó. Count, ok? E por que que isso é mais simples do que o React? Porque percebam que eu não tenho array de dependências. Simplesmente por ter aqui a subscrição pra uma parte do meu estado, o meu createEffect vai rodar. E isso daqui é lindo, é realmente muito melhor. Então, qual que é o objetivo do vídeo, né? Primeiro, mostrar pra vocês por que o Signals tem trazido esse barulho, né? Acomendo que vocês continuem lendo o artigo, leiam o artigo completo que vai ensinar muito. E o resumo é, ainda é muito cedo pra dizer o que que isso vai gerar na comunidade, né? Mas eu tenho certeza que essas discussões vão levar as duas libraries, né? E todo o ecossistema pra frente. É muito bom ter competição e a competição faz com que ambas se desenvolvam e não fiquem paradas no tempo. Ah, João, devo mudar pra Solid? Não, calma. Não é pra você fazer nada. É pra você ficar por dentro e com as antenas ligadas pra entender e acompanhar a evolução. Isso é muito bom pra sua carreira, principalmente. Pra quando você chegar daqui 3, 4, 5 anos e ver o estado do front-end, você entender como ele chegou até lá. O que que aconteceu. Então, eu tô muito feliz com essas mudanças, com essas discussões. Tenho certeza que isso vai melhorar muito o React, inclusive. E sem dúvida, a Vercel tá de olho nisso. Com esse poder, né? Que a Vercel agora tem contratando os melhores devs com a infra sensacional, tendo o Next nas mãos. Então, o meu único sentimento aqui é de alegria, no sentido de ver a comunidade evoluindo. Me diz aí, então, nos comentários o que que você acha do Solid? Quais são os seus palpites? Se você acredita que isso vai matar o React ou não. O React vai continuar como é. Me diz se você gosta dos Signals, desse novo paradigma de programação, né? Dentro aqui do Solid. E manda também aí sugestões do que você gostaria de ver aqui no canal pra gente falar. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa um comentário, porque eu leio todos. Beleza, pessoal? Um abraço e tchau.